Você está preparado para muita emoção e aventura com o novo Derry da Estrela? Olá, eu sou o Gabriel Manfredi e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos brincar em um circuito radical com o Derry, um jeito diferente de se locomover. E para dar mais emoção, a gente até fantasiou o piloto com esse visual da hora. Vamos ver umas manobras bem divertidas que a gente preparou aqui no condomínio. Dá uma olhada. E você pode personalizar o seu Derry com vários adesivos bem legais. Dá uma olhada lá no site. Tirou onda, girou, girou. Estou até meio zonzo aqui. E aqui não tem pit stop. É sem parar. Opa, é uma coisa muito importante. Não utilize o celular enquanto dirige. Curtiu? Então deixa seu like e entre no site para saber mais sobre o Derry. Também se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade da estrela.